www.motsanto.net 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 Deixa o meu som te levar Entra no clima, a mão em cima Só na tristeza parar Deixa o meu som te levar Deixa o meu som te levar Se é que dá bom, se mais, se mais Solta energia com exceção E nesse balanço gostoso É sim, papai Ei, você aí, se liga no balanço E pra aqui também Se jogue no balanço E se mais, hein É o cigarro, vai te conquistar E pra não queima, sensação Pois não queima, sai Pro lado, pro outro, pro lado Põe em cima Deixa o meu som te levar Entra no clima, a mão em cima E joga a tristeza parar